O campeão inimigo tá? Eu te amo Pixies! Nossa, é tudo mais pretinho nessa daqui. Acho que tudo mais escurinho. Pra gente ver que ela é meia roxa com preta. A Pixie é meia ro... sei lá que cor aqui. É preto com vermelho. Eu te amo Pixies! É bem legal, isso aqui não gosta. Isso no seu bolso é um foguete? Olha uma treta, uma treta, uma treta! Cuidado! Olha, olha, olha a saída! Usa o curado! Boa! Já era, morreu. Incendiar. Falei! Demorou muito pra puxar. Ah, eles vão invadir. De novo não, né? Sera aí! Uhum, estão ali. Eu tô sem o Arish. Tanto vai dar um... Ai! Ah, aí sim! O Negra quitou, beleza! Tudo de boa. Beleza, ele quitou. Ah, sim! Sera aí. Ah, só porque eu tava de Lulu. Deixa assim... Assim dá pra mudar. Eu vou ir assim, meio com a penga, meus. Se você conseguirá bem melhor com os olhos especiales. Vou pegar mais um pra ter que dar. Boa! Ah, eu perguntei os três farms, velho. Que nojo! Que nojo! ... 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 nem escudo, criatura, criatura pulo ah, preciso sair? eu saí? ah, eu consigo matar ele, é só avançar em cima com ele e abre o demônio deixa eu... me toca, eu vou dizer, eu vou, e tu me toca pix pra me matar, beleza? tá tem um lugar é, recebo de tudo ai meu Deus ai, filha agora já foi ai meu Deus dois é não, não consegui nem ultar, mano, que droga que boa infelizmente tu não morreu no lift, tudo bem um, barão, um, barão, que droga vai cair o toque Pera, ele não foi. A gente fez a passe por aí. Não dava, fica saindo top... Maravilha, pedimos vir ali. Vontade de mandar, não pediu sua ajuda. Eu acho que ia ser muita maldade. Não tô a fim de morrer. E aí, gastaram tudo. Tem bichinhos ali. Calma aí. Nossa! Oh my god! Nem tinha tori, cara! Como é que vai ser bom? Que burrice. Todo cara não passa. Agora desceria, se parece falha a minha lei? Filha da mãe. Dá nem 5k. Tu ouviu? Nunca olhe diretamente para Matulipa. Não, não, não. Vou botar esse nome no vídeo. Tito. Não, você tá te dando. Pô velho, sai! Cuidado, deixei minhas farm. Ai! Socorro, tiga saúde. Tem um dragão em mim. Se a gente tiver tipo um galeão de 3 ou 4 lá... Olha o dragão. Olha o dragão. Olha o dragão. Olha o dragão. Não, cara. Não viu lá os caras fazendo um bagulho do barco. Eu consegui lutar na... Fazendo um barco forte. Não deu certo. Não deu certo mesmo. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tá me indo longe. Meu Deus do céu. Tem um coiso aqui. Gente aqui embaixo. Caraca, atrás, atrás. Ai meu Deus. Que isso? Mata, mata, mata. Ah, velho. Caraca, meus kills, seus lixos. Que eu acho que é o que eu quero fazer. Ah, sim, sim. Eu não tenho nada. Não pode voltar assim... Assim, mas... Pode vir ali, entendeu? Que boa. O Tenor Weaving para... O Tenor Weaving, mas o que eu preciso fazer? Nossa! Meu, que dano. Capiroto. Eu vou conseguir esse. Peguei só 14 respeto agora. Ah, a Arivine tira essa. É caminho? A gente faz um quest bom, daí a gente já troca as duas quests, daí vê se vai dar. Agora eu tô forte, eu nem quero me enfrentar esse dragão aí. Ainda é esse que me assou. Meu Deus, a Arivine. Seis horas da manhã. Ai meu Deus. Tocou de boa. Tocou de boa. Tocou de boa. Ah, não consegui nem chegar. Tem uma praça. Um lá em cima das pernas, duas lá em cima das pernas. Tem uma ult ali que deu uma salada. Calma, Arivine. Calma, Arivine. Chegando. Tem uma parada depois dele, né? Ah não, também vai com arivine. E a outra daqui é? Nossa, a outra é longe. Ué, lá vai a pentakill lá. Ah, onde que tá aqui? Vamos ali com arivine aqui. Ah não, foi a saia. Deve ser queira livre, mano. Pra pentakill. Isso aqui tá. Tô subindo. Pensei que você era do meu time. Como assim? É que a bonita é Transition É Transition? É que é uma Transition Fechou nesse mais não, dá GG não A Raka tá aqui Ai! Meu Deus Ele entrou, ele ficou batendo Ele ficou batendo naquela coisa ali mano, que nojo Triple kill Não A Drega só faz isso, ult GG, mais uma vitória de suporte GG, quer ver que eu vou ganhar a skin Diz que eu não jogo suporte Hum, tá roubando minha lei né, beleza Então roubaçou também Já tá roubando a minha